E aí, peito velho, aguenta que essa é só frente Raquelino Novaes, o danadinho do forró O telefone chama e você não atende Pra mim a vida é bom estar te perdendo Mas o meu coração não consegue entender Você nunca foi digna do meu amor No WhatsApp minhas mensagens não visualizou E ainda tô esperando você responder Atende aí, porque está fazendo isso comigo Eu sei eu não mereço esse castigo É mais um motivo pra mim te esquecer Só quero te dizer o quanto eu te amei e te quis amor Porque você se foi e me deixou Sofrendo essa dor da saudade Atende aí, porque está fazendo isso comigo Eu sei eu não mereço esse castigo É mais um motivo pra mim te esquecer Só quero te dizer o quanto eu te amei e te quis amor Porque você se foi e me deixou Sofrendo essa dor da saudade Se não atende, responde minhas mensagens Oh, peito velho Essa é pra pedir pro caçom Descer mais um aí O telefone chama e você não atende Pra mim a minha vida é bom estar te perdendo Mas o meu coração não consegue entender Você nunca foi digna do meu amor No WhatsApp minhas mensagens não visualizou E ainda tô esperando você responder E ainda tô esperando você responder Atende aí Por quanto eu te amei e te quis amor Por que você se foi e me deixou Sofrendo essa dor da saudade Sofrendo essa dor da saudade Atende aí Por que está fazendo isso comigo Eu sei eu não mereço esse castigo É mais um motivo pra mim te esquecer Só quero te dizer o quanto eu te amei e te quis amor Por que você se foi e me deixou Sofrendo essa dor da saudade Se não atende, responde minhas mensagens Se não atende, responde minhas mensagens O tempo passou e eu vim te dizer De tanto sofrer resolvi te esquecer Quero você longe do meu caminho Em todo esse tempo com você eu vivi Fiz tudo por você e você nada por mim Não adianta seguir onde só a espinho Vou mudar a direção Procurar uma solução Mal acompanhada de sozinho E você vai sofrer Quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde Não adianta nem querer voltar Amor que eu te dei não vai mais encontrar Amor que eu te dei não vai mais encontrar Bye bye pra o seu coração Bye bye mulher O tempo passou e eu vim te dizer De tanto sofrer resolvi te esquecer Quero você longe do meu caminho Em todo esse tempo com você eu vivi Fiz tudo por você e você nada por mim Não adianta seguir onde só há espinhos Vou mudar a direção, procurar a solução Mal acompanhada de sozinho E você vai sofrer quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde, não adianta nem querer voltar Amor que eu te dei não vai mais encontrar Pois vou estar já em outra direção E você vai sofrer quando entender que tudo acabou Quando perceber o quanto te deu valor Vai chorar e saber o que é a solidão Mas vai ser tarde, não adianta nem querer voltar Amor que eu te dar amor que eu te dei não vai mais encontrar Pois vou estar já em outra direção Só tenho o que te dizer Bye bye pra o seu coração Final de semana sim, mulherada, qual é mim? Não quero saber de nada Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja Eu vou curtir com a mulherada Se liga aí moçada, o que mais quero agora Chegou o final de semana Eu vou curtir até umas horas sem essa de mulher Pegando no meu pé Tô solteiro, tô de boa Seja o que Deus quiser Se liga aí moçada, o que mais quero agora Chegou o final de semana Eu vou curtir até umas horas sem essa de mulher Pegando no meu pé Tô solteiro, tô de boa Seja o que Deus quiser É tão bom estar solteiro Vamos aproveitar aí Curtir várias balades Hoje eu tô fácil É tão bom estar solteiro Vamos aproveitar aí Curtir várias balades Hoje eu tô fácil Final de semana sim Mulherada, qual é mim? Não quero saber de nada Se eu tô de boa Eu vou tomar cerveja Eu vou curtir com a mulherada Final de semana sim Mulherada, qual é mim? Não quero saber de nada Se eu tô de boa Eu vou tomar cerveja Eu vou curtir com a mulherada Se liga aí moçada, o que mais quer agora? Chegou o final de semana, eu vou curtir até umas horas e essa de mulher Pegando no meu pé, tô solteiro, tô de boa, seja o que Deus quiser Se liga aí galera, o que mais quer agora? Chegou o final de semana, eu vou curtir até umas horas e essa de mulher Pegando no meu pé, tô solteiro, tô de boa, seja o que Deus quiser Tô bom estar solteiro, vamo aproveitar aí Cultivar as balades, hoje eu tô fácil É tão bom estar solteiro, vamo aproveitar aí Cultivar as balades, hoje eu tô fácil Final de semana é assim, mulherada corre em mim, não quero saber de nada Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja, eu vou curtir com a mulherada Final de semana é assim, mulherada corre em mim, não quero saber de nada Se eu tô de boa, eu vou tomar cerveja, eu vou curtir com a mulherada Música Música Opa, isso é Raquelino Novaes Ao vivo Raquelino Novaes O danadinho do forró Música Tá todo mundo doido, doido pra dançar Forró tá animado, não tem hora pra parar Tá todo mundo doido, bebe o uísque com cerveja Vamos balançar, essa que forró doideira Música Vamos balançar, vamos balançar Música O paredão ligado, o povo dançando Eu não tô aguentando, eu vou entrar nesse forró Muita mulher bonita, vou chamar pra dançar Quem quiser colar comigo, hoje eu quero é parriar O paredão do doce, o povo dançando Eu não tô aguentando, eu vou entrar nesse forró Muita mulher bonita, vou chamar pra dançar Quem quiser colar comigo, hoje eu quero é parriar Alô Gasson, dessa cerveja aí Mistura com o uísque, hoje eu tô doide Alô Gasson, dessa cerveja aí Mistura com o uísque, hoje eu tô doide Tá todo mundo doido, doido pra dançar Forró tá animado, não tem hora pra parar Tá todo mundo doido, bebe o uísque com cerveja Vamos balançar, eita que forró doideira Tá todo mundo doido, doido pra dançar Forró tá animado, não tem hora pra parar Tá todo mundo doido, bebe o uísque com cerveja Vamos balançar, eita que forró doideira Opa! Chama no pinzeiro Raquelino Lovaz, o danadinho do forró Eu já postei no meu estado, eu tô no post de gasolina Peguei o paredão e tá enchendo de menina Quem quiser pode chegar e eu mando a localização É que só tem, só tem mulher do rabetão Eu já postei no meu estado, eu tô no post de gasolina Peguei o paredão e tá enchendo de menina Quem quiser pode chegar e eu mando a localização É que só tem, só tem mulher do rabetão E elas descem até o chão, descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão E elas descem até o chão, descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão Eu já postei no meu estado, eu tô no post de gasolina Peguei o paredão e tá enchendo de menina Quem quiser pode chegar e eu mando a localização É que só tem, só tem mulher do rabetão Eu já postei no meu estado, eu tô no post de gasolina Peguei o paredão e tá enchendo de menina Quem quiser pode chegar e eu mando a localização É que só tem, só tem mulher do rabetão E elas descem até o chão, descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão E elas descem até o chão, descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão E elas descem, descem, descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão E elas descem até o chão, descem até o chão Quando eu toco esse piseiro estourado no paredão Oh, paixão Isso é Raquelinho Novaes Ao vivo Raquelinho Novaes O Danadinho do Forró Nunca imaginei que um dia está assim Vivendo com você longe de mim O que aconteceu com o nosso amor Tento entender o que o destino quis Lembra quando a gente era feliz Jamais pensava que ia ter um fim Tinha tantos sonhos pra realizar Lembra que a gente ia casar Ter filhos, construir nossa família Mas de repente você mudou Hoje só desejo que seja feliz Vivendo ao lado do seu novo amor Espero também posso encontrar Um alguém que também vai me amar Pra sempre Espero em Deus que ele possa te fazer feliz Pois você bem é tudo que mais quis Todos os seus sonhos se realizar Se não deu certo Se não deu certo A nossa história é de amor Mas os lindos momentos que marcou Faz parte de toda a nossa história Espero em Deus Que ele possa te fazer feliz Pois você bem é tudo que mais quis Todos os seus sonhos se realizar Se não deu certo Se não deu certo A nossa história é de amor Mas os lindos momentos que marcou Faz parte de toda a nossa história Nunca imaginei que um dia está assim Vivendo com você longe de mim O que aconteceu com o nosso amor Tento entender o que o destino quis Lembra quando a gente era feliz Jamais pensava que ia ter um fim Tinha tantos sonhos pra realizar Lembra que a gente ia casar Ter filhos, construir nossa família Mas de repente você mudou Hoje só desejo que seja feliz Vivendo ao lado do seu novo amor Espero também posso encontrar Um alguém que também vai me amar Pra sempre Espero em Deus Que ele possa te fazer feliz Pois você bem é tudo que mais quis Todos os seus sonhos se realizar Se não deu certo Se não deu certo A nossa história é de amor Toda a nossa história Tinha tantos sonhos prazer Até a próxima Tinha tantos sonhos prazer Oh, paixão, isso é Raquelino Novaes, ao vivo Ah, que lindo Novaes, o danadinho do forró Não consigo ficar no segundo, longe de você Eu olho no relógio e sinto, a saudade apertar no meu peito Porque o tempo não passa, quando está longe de mim Os minutos viram horas, e as horas uma eternidade O tempo não passa, o coração apertado, eu não vejo a hora de estar com você Você sabe que eu te amo, estou apaixonado, louco com você, louco com você E quando a gente se encontra, a gente se ama, dentro do quarto, na nossa cama É que na realidade dos fatos, a gente combina, eu quero você, minha menina Tá sempre aqui comigo E quando a gente se encontra, a gente se ama, dentro do quarto, na nossa cama É que na realidade dos fatos, a gente combina, eu quero você, minha menina Tá sempre aqui comigo Oh, peito velho, desce mais uma na som, desce mais uma na som Não consigo ficar no segundo, longe de você Eu olho no relógio e sinto, a saudade apertar no meu peito Porque o tempo não passa, quando está longe de mim Os minutos viram horas, e as horas uma eternidade O tempo não passa, o coração apertado, eu não vejo a hora de estar com você Você sabe que eu te amo, estou apaixonado, louco com você, louco com você E quando a gente se encontra, a gente se ama, dentro do quarto, na nossa cama É que na realidade dos fatos, a gente combina, eu quero você, minha menina Tá sempre aqui comigo E quando a gente se encontra, a gente se ama, dentro do quarto, na nossa cama É que na realidade dos fatos, a gente combina, eu quero você, minha menina Tá sempre aqui comigo E quando a gente se encontra, a gente se ama, dentro do quarto, na nossa cama Eu quero você, minha menina Oh, Peito Velho Esse é Raquelino Novaes Ao vivo Raquelino Novaes O danadinho do forró Foi tão de repente que aconteceu Momentos tão lindos entre você e eu No primeiro dia que nos conhecemos Hoje estou triste só de imaginar Que nunca mais eu vou te encontrar Pois o destino judiou da gente Eu anotei seu número no meu celular Pra voltar outro dia e te encontrar E a pedir sua mão naquele dia Mas o imprevisto me aconteceu Perdi o celular e o número seu Na agenda dele eu também perdi Pesquisei você nas redes sociais Facebook e Instagram e não te encontrei Por isso fiz essa atração Samira Samira Se ouvi vem me ver Samira Me apaixonei por você Samira Foi tão lindo que rolou Samira Vamos viver o nosso amor Samira Samira Tá doendo meu coração Samira É pra você essa canção Samira Cadê você mulher? Então de repente que aconteceu Momentos tão lindos entre você e eu No primeiro dia que nos conhecemos Hoje estou triste só de imaginar Que nunca mais eu vou te encontrar Pois o destino judiou da gente Eu anotei seu número no meu celular Pra voltar outro dia e te encontrar E a pedir sua mão naquele dia Mas o imprevisto me aconteceu Perdi o celular e o número seu Na agenda dele eu também perdi Pesquisei você nas redes sociais Facebook e Instagram e não te encontrei Por isso fiz essa atração Samira Samira Se ouvi vem me ver Samira Me apaixonei por você Samira Foi tão lindo que rolou Samira Vamos viver o nosso amor Samira Tá doendo meu coração Samira É pra você essa canção Samira É pra você essa canção Samira Lembra quando eu te falei amor Pensei em nossos sonhos em tudo que passou Mas chega até aqui Tudo que falei Nada adiantou Você esqueceu que eu te amo E foi viver Suas aventuras O mundo gira de repente Você vai se arrepender Quando eu te abenço Quando eu te vi beijando o outro Fui obrigado a te esquecer A partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje Usa os seus stories Aposta a TVT com seu novo love Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Tantas indiretas Me impedindo pra voltar E dessa vez E dessa vez Vai me amar Não acredito Lembra quando eu te falei amor Pensei em nossos sonhos em tudo que passou Mas chega até aqui Tudo que falei Nada adiantou Você esqueceu que eu te amo E foi viver Suas aventuras O mundo gira De repente Você vai se arrepender Quando eu te vi beijando o outro Fui obrigado a te esquecer A partir de hoje Usa os seus stories Aposta a TVT com seu novo love Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Tantas indiretas Me impedindo pra voltar E dessa vez Vai me amar A partir de hoje Usa os seus stories Aposta a TVT com seu novo love Chega de repetir Chega de repetir Postagens pra mim Facebook e Instagram Vou ter que bloquear Porque não aguento mais Tantas indiretas Me impedindo pra voltar E dessa vez Vai me amar Não acredito Não acredito Opa Essa é apaixonada demais Aquilina Aquilina Novaes O danadinho do forró Quando te conheci Transformou meu coração Hoje sou muito feliz Peço a Deus a proteção Ter você sempre comigo Tudo que sonhei Tudo que sonhei pra mim Lembro bem daquele dia No altar Me disse sim E aquele momento lindo É que olhei pra ti Vestida toda de branco Vindo em direção a mim O sorriso em seu rosto Que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé Vendo você entrar Meu coração batendo forte De emoção Chego a chorar Pois o sonho que sonhei Você me fez realizar E aquele momento lindo E aquele momento lindo É que olhei pra ti Vestida toda de branco Vindo em direção a mim O sorriso em seu rosto Que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé Vendo você entrar Meu coração batendo forte De emoção Chego a chorar Pois o sonho que sonhei Você me fez realizar Quando te conheci, transformou meu coração Hoje sou muito feliz, peço a Deus sua proteção Ter você sempre comigo, tudo que sonhei pra mim Lembro bem daquele dia, que no altar me disse sim E aquele momento lindo, em que olhei pra ti Vestido em toda de branco, vindo em direção a mim Um sorriso em seu rosto, que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé, vendo você entrar Meu coração batendo forte, de emoção cego a chorar Pois o sonho que sonhei, você me fez realizar E aquele momento lindo, em que olhei pra ti Vestido em toda de branco, vindo em direção a mim Um sorriso em seu rosto, que pra sempre vou guardar A igreja toda de pé, vendo você entrar Meu coração batendo forte, de emoção cego a chorar Pois o sonho que sonhei, você me fez realizar Música Ô garçom, desce mais um aí, desce mais um aí, quer ser sofrente Amanhã completa um ano, que a gente não se vê Quero tanto entender, porque tanta solidão Quanto mais o tempo passar, e eu tento esquecer A saudade de você, faz doer dentro do peito Tanto tempo sem te ver, só aumentou minha solidão Se tivesse compreendido, que era só seu meu coração E mesmo distante, não conseguiu te esquecer Mas você quis assim, não vai voltar pra mim Supera coração Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução, alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz, doutor da eternidade Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução, alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz, doutor da eternidade Amanhã completa um ano E a gente não se vê, quero tanto entender Por que tanta solidão Quanto mais o tempo passar, e eu tento esquecer A saudade de você, faz doer dentro do peito Tanto tempo sem te ver, só aumentou minha solidão Se tivesse compreendido, que era só seu meu coração Mesmo distante, não conseguiu te esquecer Mas você quis assim, não vai voltar pra mim Supera coração Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução, alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz, doutor da eternidade Pra não viver eternamente apaixonado Vou encontrar uma solução, alguém que me ame de verdade E que saiba me fazer feliz, doutor da eternidade E que saiba me fazer feliz, doutor da eternidade Eu tentei, mas não deu Eu queria ser feliz com você Esse amor não morreu Mas tenho que te esquecer Muitas chances eu te dei Mas você não mudou Vou sair da sua vida Pode viver do seu jeito Foram tantas vezes que te perdoei Esperando você mudar por mim Sofri tantas tristezas e desilusões Sofrendo assim Eu tive que te esquecer Pois o meu coração Por você apaixonado Acreditou nessa ilusão E hoje sofre de verdade Eu tentei, mas não deu Eu queria ser feliz com você Esse amor não morreu Mas tenho que te esquecer Muitas chances eu te dei Mas você não mudou Vou sair da sua vida Pode viver do seu jeito Porão tantas vezes que te perdoei Esperando você mudar por mim Sofri tantas tristezas e desilusões Sofrendo assim Sofrendo assim Eu tive que te esquecer Meu pobre coração Por você apaixonado Acreditou nessa ilusão E hoje sofre de verdade Eu tentei, mas não deu Eu queria ser feliz com você Esse amor não morreu Mas tenho que te esquecer Muitas chances eu te dei Mas você não mudou Vou sair da sua vida Pode viver do seu jeito Oh, paixão Isso é Raquelino Novaes Ao vivo Raquelino Novaes O danadinho do forró Eu sei que sempre fiz de tudo Pra chegar até aqui Meu amor foi tão profundo Não me deixou desistir Acreditei em você Tentei entender Que tudo ia mudar Mas o tempo passou A sua chance acabou Não vou ficar assim Mas o tempo passou A sua chance acabou Você não gosta de mim Vai querer voltar Quando te deixar Vai correr atrás de mim Não vou sofrer Não vou chorar Já fiz de tudo E você não vai mudar Meu coração Já consegue entender Não posso mais continuar amando você Quando entender O que é o amor Vai querer voltar Mas o meu já se acabou Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou chorar Já fiz de tudo E você não vai mudar Meu coração Já consegue entender Não posso mais continuar amando você Quando entender O que é o amor Vai querer voltar Mas o meu já se acabou Eu sei que sempre fiz de tudo Pra chegar até aqui Meu amor foi tão profundo Não me deixou desistir Acreditei em você Tentei entender Que tudo ia mudar Mas o tempo passou A sua chance acabou Não vou ficar assim Mas o tempo passou A sua chance acabou Você não gosta de mim Mas vai querer voltar Quando te deixar Quando te deixar Vai correr atrás de mim Não vou sofrer Não vou chorar Já fiz de tudo E você não vai mudar Meu coração Meu coração Já consegue entender Não posso mais continuar Não posso mais continuar amando você Quando entender Não posso mais continuar amando você Quando entender O que é o amor Vai querer voltar Mas o meu já se acabou E você não vai mudar 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 E você não vai mudar